Salve o Dinho! Quando o Dinho chega, chega a alegria Paz e harmonia são reinantes no Conga Quando o Dinho chega, brilha a estrela guia O sol se ilumina com as forças de Oxalá O Dinho é Malelê É Malelê, é Malelê O Dinho é nosso companheiro E com seu trabalho firmou nosso terreiro O Dinho é Malelê É Malelê, é Malelê O Dinho é nosso companheiro E com seu trabalho firmou nosso terreiro Quando o Dinho chega, chega a alegria Paz e harmonia são reinantes no Conga Quando o Dinho chega, brilha a estrela guia O sol se ilumina com as forças de Oxalá O Dinho é Malelê, é Malelê É Malelê, é Malelê O Dinho é nosso companheiro E com seu trabalho firmou nosso terreiro O Dinho é Malelê É Malelê, é Malelê O Dinho é Malelê E com seu trabalho firmou nosso terreiro Salve o ponto E com seu trabalho firmou nosso terreiro E com seu trabalho firmou nosso terreiro E com seu trabalho firmou nosso terreiro